Fala rapaziada firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos aqui, quem fala com vocês é o Juan E hoje rapaziada, trazendo mais um react aí pra vocês Vamos continuar nossa série aí né, de Chainsaw Man Vídeo bem curtinho, agora que eu percebi que 3 minutos teve ponto 22, então vamos fazer um 2 em 1 Cipar 3 em 1 Mas bora lá, Rizzi atacou o Denji, resumo do capítulo 44 do mangá de Chainsaw Man do canal Alphanerge Então eu vou deixar o meu like, já sou inscrito E lembrando rapaziada, o link do vídeo original vai estar na descrição Vão lá, deixem um like, se inscrevam no canal Alphanerge que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz pra gente né E eu ia falar um bagulho e daí eu esqueci Ah é, meu microfone parece que tá meio baixo véi, sei lá Mas eu acho que pra vocês aí o áudio tá de boa né Muito obrigado pelo feedback aí, então tá tranquilo Bora lá, 3, 2, 1 e play No capítulo anterior, o Rizzi pediu para o Denji pedir demissão e fugir com ela Pois o jeito que ele vivia não era bom para ele Teve um amigo que comentou aí, fez um textão aí nos comentários velho Dando a opinião dele e cara, concordo com o amigo aí É, quando eu, as vezes eu brinco aqui tá rapaziada Eu falei que se é negócio de gado que eu falei lá e tal Mas era brincadeira, leve na esportiva pelo amor de Deus Isso aconteceu no capítulo 43 Hoje irei resumir o capítulo 44 Onde iremos ver o desenrolar dessa conversa Antes de conferir, deixa aquele like brabo se você já é de casa Lembrando, são vídeos todos os dias Resumo dos capítulos do mangá de Chainson Man Aliás, eu sou o Matheus e seja bem-vindo ao canal Alphanerge Bom, Denji perguntou ao Reese fugir com ela para onde A mesma respondeu dizendo que ela poderia cobrar alguns favores de quem ela conhecia Pois eles tinham um local que nem mesmo a segurança pública iria achá-los E se eles fossem para lá, poderiam estudar juntos Não de início, mas um dia Denji perguntou por que ela faria tudo isso Toda meiga, ela disse, por que ela amava ele Olhando para o Denji, o mesmo todo tenso Ela perguntou a ele por que ele estava hesitando Era por que ele não gostava dela? Mas ele disse que gostava dela Mas ele estava em um local onde estava sendo reconhecido pelo seu trabalho E que agora eles deixavam ele ir bem longe, sem supervisão E de pouco em pouco, ele estava aprendendo a lidar com seus parceiros Com personalidades fortes E que ele até conseguiu se dar bem com seu colega de trabalho Que ele não se dava bem E que no trabalho dele, ele encontrou um objetivo Sendo assim, estava gostando cada vez mais Ele disse ao Reese que não podia continuar trabalhando e saindo com ela Assustada, ela compreendeu Ela então perguntou ao Denji se ele estava gostando de alguém E de repente, ela o beijou Até que teve uma cena linda Pai! Papo reto Mas logo em seguida, ele caiu no chão Sangando pela boca, Reese arrancou um pedaço da língua do Denji Caralho, velho Que porra foi essa? Assustado, ele tentou puxar a corda em seu peito Mas, Reese puxou uma faca e arrancou a mão do Denji Eu falei! É gadice demais ir atrás de mulher Tá vendo só o que que acontece, velho? Olha aí, ó Denji desesperado ao chão Reese se aproximou dele E o beijou novamente Após o beijo, ela pediu desculpas a ele Pois sabia que estava doendo Em seguida, ela disse que iria arrancar o seu coração Mas, ele foi salvo pelo processo tubarão Que saiu do chão e o pegou e saiu correndo Ele pulou a cerca e disse Bora, processo tubarão, tu é foda, velho Corre, corre, fodeu, fodeu Mano, é por isso que eu... Cara, sei se saber, é muito bom, velho Eu disse porque não tinha percebido antes pelo cheiro Então, ele disse É treta, mestre e serra Pois aquele cheiro é bomba Nisso, a Reese puxou a sua gargantilha E se transformou Então, ela revelou a sua forma híbrida Ela era o demônio bomba E o chamou de ladrão Em questão de segundos, ela pulou e chegou bem rápido Na frente do Bion O possesso tubarão Que estava com Dendy nos braços Assim, acaba esse capítulo 42 Onde o arco demônio bomba Já está rolando Mais, mais, cadê? 44 Esse aqui é o 45 45 No capítulo anterior, Dendy estava em um encontro com a Reese Digamos assim Durante esse encontro, a mesma o beijou E arrancou um pedaço da sua língua Dendy sangrando pela boca Tentou puxar a corda de seu peito Para se transformar Mas o Reese conseguiu cortar a sua mão Mas ele foi salvo pelo possesso tubarão O Bion Após eles fugirem Reese se transformou no demônio bomba E foi atrás deles O capítulo anterior, o 44 Acabou assim Hoje irei resumir o capítulo 45 A continuação desse confronto Será que eles vão conseguir sair dessa? Então fica nesse vídeo E confere Mas antes, dê seu like brabo Pois eu sei que você já é de casa Aliás, eu sou o Matheus E seja bem-vindo ao canal Alpha Nerd Volta para o Matheus O capítulo começa Com o demônio bomba Pousando bem na frente do tubarão E Dendy Sem saída O possesso tubarão Tentou voltar para trás Mas Reese conseguiu impedi-lo Lançando um ataque em sua direção Mas ele se colocou na frente do Dendy E o protegeu Os dois então caíram no chão Após ele se levantar Reese, o demônio bomba Perguntou se ele fazia parte Da quarta divisão Sendo assim Se ele deixasse o Dendy fugir Ela deixaria ele escapar Mas o possesso tubarão O Biam Se transformou na sua forma demônio O que é uma cabeça de tubarão enorme E partiu para cima Mas ela simplesmente colocou Sua mão na cabeça do possesso E explodiu Com o Biam no chão Um carro estava passando por lá Então os caras que estavam dentro Desceram do carro E foi até a batalha Que estava rolando Um deles reportou Através de um rádio comunicador Que estavam em um local Que tinha um demônio Perto do festival E que estavam entrando Em um combate Às 6h34 O demônio bomba Perguntou se eles eram Caçadores civis Após isso Ela atirou neles Com um pedaço De seu fragmento E explodiu Eles Então ele olhou para trás O possesso tubarão E o Dendy Fugiram Bom Ao mesmo tempo Aqui estava em um prédio Treinando com um caçador Após isso Nomo Um dos caçadores Que estava presente lá Pediu desculpas Para o Aki Por ele ter ido lá Para treinar Uns bundas moles Mas aqui disse Que não poderia dizer não Para ele Então Nomo Pediu para o Aki Voltar para a segunda divisão Pois ainda não era tarde E que eles ouviram Histórias cabulosas Sobre a divisão especial E se tudo der certo Dentro de cinco anos Ele seria promovido A vice-capitão E quando isso acontecer Ele iria chamá-lo novamente Aki então agradeceu E saiu Mais tarde Ao lado de seu parceiro O Demônio Anjo O mesmo perguntou Ao Aki Por que ele não disse Ao Nomo Que morreria antes disso Aki perguntou Quem disse isso a ele E o Demônio Anjo Diz que foi a Power O que deixou o Aki Contrariado Assim O Aki pediu Para ele guardar segredo O Demônio Anjo Disse que o Aki Ele tem dois anos de vida Eu acho Tinha sorte Pois o que ele queria Era morrer Pois enquanto ele estiver vivo Era obrigado a trabalhar Mas se ele morresse Não precisava mais Nomo então apareceu E pediu para o Aki Descer até o Terrell Pois precisavam dele Chegando lá Nomo disse ao Aki Que o Possesso Tubarão Disse que era da quarta divisão E perguntou Se eles eram um dos seus Aki disse que sim E perguntou ao Possesso O que tinha acontecido Qual demônio Tinha atacado o Denji Mas o mesmo Disse que a bomba Estava vindo E que era aliado O demônio pistola Aki perguntou Como ele sabia disso E se ele não responder Ele poderia matá-lo O Possesso Disse que se ele falar Ele iria morrer Pois tinha prometido A máquina Aki ficou assustado Com essa revelação Então o Possesso Tubarão Gritou Dizendo que o demônio Bomba Estava lá Nomo e o Aki Olharam para fora do prédio E a Riz Estava lá O Nomo disse a ela Que ela não poderia chegar Até lá Pois aquele prédio Era da segunda divisão E civis Não poderiam entrar Riz Então disse Alô E Denji No prédio Disse seu nome Nomo Ficou assustado Já que o Denji Sabia o nome dela Ela disse Que estava sendo Perseguida Por um demônio Sem acreditar Nomo Disse que pessoas Fugindo Não sorriam assim Em seguida Ele disse Ao Aki Para ele pegar Seus parceiros E fugir de lá Ele pediu Para ligar Para o centro De comando E para o vice-capitão E que era Para chamar Todos os agentes Da segunda divisão Presentes no prédio Riz Disse que parece Que o plano Não rolou E que estava Na cara Que não ia rolar Sendo assim Ela não tinha Outra escolha O capítulo Acaba com a Riz Dizendo Tá na hora De meter O Isis Nesses fodidos Caralho Dez minutinhos Só de vídeo Vamos para mais um Que o bagulho Tá ficando doido Cadê 46 Bora No capítulo Dele O Denji Foi salvo Da Riz Pelo processo Tubarão Nisso Iniciou Um pequeno Combate Entre eles Hoje Reviso O capítulo 46 Onde iremos Ver A continuação Desse Arco Que é o Demônio Bomba Antes Confere Deixe seu Like Brago Pois eu sei Que você Já é de casa Mas caso Você ainda não faz parte Dessa Alcateia Nerd Cortou a mão Mas você tem a outra Porra Só puxar a guardinha Se você gostar Do conteúdo Lembrando São vídeos Todos os dias Resumo Dos capítulos Do mangá De Tchinsome Tchinsome Aliás Eu sou o Matheus E seja bem-vindo Ao canal Alphanerde Bom O capítulo Começa Com os caçadores Da segunda divisão Presentes Nomo Disse ao Kato E Tanabe Que se eles Conseguirem Matar A Rizzy Ele pagaria O rolê Deles E que era Para eles A tratar Como um Demônio E não Uma humana Aqui Então Pegou Denji E pediu Desculpas Ao Nomo Mas dessa Vez Ele deixaria Eu mesmo Lidar com A situação Nomo Disse Que eu Aqui Estava Devendo Uma Para ele Nisso Os dois Caçadores Morderam As suas Mãos E apontou Para Rizzy E a mesma Começou a Sangrar Pela Boca Kato Disse Que eles Criaram Mofo No coração E no Intestino Dela E mesmo Se ela Se regenerar Bebendo Sangue Ela Não Iria Conseguir Tirar O Mofo E Que Tudo Que Eles Tinha Que Fazer É Ganhar Tempo Então Rizzy Explodiu Sua Própria Cabeça E A Decapitou Deixando Eles Espantados E Se Perguntando Se Foi Suicídio Nomo Perguntou Se Eles Conseguiram Colocar O Mofo No Cérebro Dela Mas Eles Disseram Que Não Pois Isso Só Funcionava Com Ceres Vivos Rizzy Então Pegou Sua Cabeça E Arremessou Em Direção Ao Prédio Com A Cabeça Lá Dentro Ela Explodiu A Cabeça Assim Se Transformando No Demônio No Bomba Caralho Mano A Rizzy É Do Caralho Ela Começou A Cabeça Assim Se Transformando No Demônio No Bomba Lá Ela Começou A Atacar Os Caçadores Da Segunda Divisão Nomo Disse Que Ela Estava Indo Para Direita E Que Não Era Para Deixar Ela Chegar Até O Aqui Mas Outro Ah Fudeu Tchau Permissão Para Atirar Porra O Demônio Debochou Deles Dizendo Que Eles Tinham Que Pedir Permissão Para Poder Atirar No Japão No Chegou No Prédio E Usou O Poder Do Demônio Raposa Novamente Mas Rizzy O Demônio Bomba Conseguiu Desviar Do Ataque Após Isso Ela Disse A Ele Que Ele Não Morria Tão Fácil Assim O Mesmo Disse Como Ele Poderia Morrer Já Que Ela Estava Mostrando A Sua Bundinha Ela Então Se Aproximou Dele E Ele Jace um Braço Presta A Tocá-lo Ela Foi Engolida Pelo Demônio Raposa O Vice Capitão Chegou Bem Na Hora E Pediu Desculpas A Ele Por Ter Atrapalhado E Que Dessa Vez Foi Bem Perto O Demônio Raposo Começou A Reclamar Do Gosto E Disse Que Odeia Esse Gosto Sendo Assim Ele Iria Se Retirar Deixando Os Dois Caçadores Assustados Então O Demônio Bomba Surgiu Novamente O Vice Capitão Disse Que Era Para Ele Ter Saído Com Um Grupo De Mulheres E O Nomo Pediu Para Levá-lo Enquanto Isso A K Estava Dirigindo E Pediu Para O Demônio Anjo Dar O Carro O Demônio Anjo Perguntou Se Ele Não Iria Dirigir Aqui Tinha Usado O Poder Do Demônio Do Futuro E Perguntou Por que Ele Tinha Que Mostrar Um Futuro Tão Ruim Então O Demônio Bomba Parou Bem Na Frente Do Carro Sorrindo Ela Mostrou As Cabeças Dos Caçadores Da Segunda Divisão Do Aqui Disse Monstro Boa Rapaziada Muito Brabo Bom Vou Ficando Por Aqui Porque Também Tenho Hora Né Velho Tem Que Para o Serviço Cara Muito Foda Acho Que é Só Isso Fica Só Não Continuem Né Então Isso Rapaziada Esses Capitulos Foram Muito Insano Eu Já Quero O Próximo Cara Pelo Amor De Deus Que Foda Bicho E Eu Avisei Dá Das Mulher Aí Ó Brincadeira Rapaziada Mas Tá Aí Ó Ó Ó Ó Ó O Exemplo Aí Ó Então É Eita Perdão Então É isso Aí Rapaziada Espero Que tenham Curtido Também Lembrando Que o Link Do Vídeo Original Está Na Descrição Vão Lá O Link Dos Três Vídeos Aí Né Velho Vão Lá Deixem Um Like Se inscrevam No Alphanerd Que Ele Vídeo 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 Virei Foda Esse Demônio Tubarão Aí Também Velho Caralho Brabo Demais Eu Fiquei Com medo Dele Morrer Se ele Morrer Você Vai Ficar Meio Triste Tá Ligado Mas Pô Muito Brabo Já Tô Ansioso Pros Próximos Enfim Rapaziada Muito Obrigado Valeu Falou Comenta A opinião De Vocês Eu Fui